Olá, meus amores! Vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Eu vou trazer para vocês a blusinha, essa blusinha aqui que ela usou, tá? Perfeita, fica super lindo e eu vou trazer para vocês a modelagem dela, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem, lembrando que eu vou fazer a modelagem, as alterações em cima do molde de blusa base, tá bom? Então, se vocês não tiverem, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão lá, façam a modelagem base em cima do corpo de vocês para a gente fazer aqui as nossas alterações para fazer o nosso tutorial de hoje, tá bom? Então, antes da gente começar, eu peço para vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações às 18 horas diariamente, tá bom? Deixa esse joinha, se gostou, se você não gostou, pode deixar também, tá bom? Vamos parar de rolação e vamos lá? Meus amores, vamos começar aqui. É, gente, nós vamos utilizar essa modelagem, vamos utilizar essa blusa básica, tá? Frente e costa, sendo que vamos utilizar a modelagem básica inteira, tá? Ela é inteira com a pence. Nós não vamos fazer a pence, tipo, quando vocês forem costurar, não precisa fazer a pence, vamos, vai ser recortada no tecido com a pence por causa da folga, tá? Mas esse modelozinho, ele é bem folgadinho, tá? Então, a gente vai utilizar essa daqui mesmo porque já está no tamanho ideal, já tem a pequena folga da pence, tá? A nossa manga nós já temos, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tanto da blusa básica quanto da manga, certo? Nós vamos fazer algumas pequenas alterações aqui, certo? Então, vamos começar. Gente, antes da gente passar aqui o molde, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Nós fizemos essa modelagem aqui, né? Frente e costa, sendo que foi feito a circunferência total, né? Então, do tamanho que é essa parte da frente, é também essa parte das costas, tá? Do mesmo tamanho, ó. Vou botar por cima e vocês estão vendo que, ó, do mesmo tamanho aqui e do mesmo tamanho aqui, tá? Então, nós vamos fazer só uma parte, tanto faz frente quanto costa, porque esse modelo que nós vamos fazer, ele é frente e costa igual, tá? Totalmente igual, certo? Então, não precisa você fazer a modelagem da frente e a modelagem das costas, porque sendo que os dois são tudo da mesma largura e o mesmo modelo, tá? A única diferença é que na frente terá uns botõezinhos somente pra enfeite, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer, também é a modelagem das costas, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou transferir aqui o molde da frente pro papel. Então, gente, vamos começar aqui. Esse modelo, gente, foi um seguidor que me pediu, tá? Uma seguidora, porque ela ficou na dúvida na questão da mão, tá? Você vai medir a altura que você vai querer do o ombro até a altura que vai ficar do decote, né? Que começa. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, você vai medir do ombro, tá? Ó, o ombro de vocês, até onde você vai querer que comece o decote quadrado, tá? Se é mais ou menos como essa blusa minha aqui, então, no caso, eu faria, sairia aqui, olha, de 17 centímetros, 16, 17. Se você quiser ir mais decotado, você desce mais. Lembrando que ele é um decote quadrado, então, quanto mais descer, mais vai mostrar seu terceiro. Então, eu acredito que o ideal seria esse tamanho aqui. Pra mim, que uso o M, seria 16, 17 centímetros, tá? Então, gente, vamos lá. Vou colocar a linha de 16 centímetros. Então, vem aqui no ombro de vocês e desce 16 centímetros em linha reta, tá? Linha reta. Ok. Essa blusa, ela é folgadinha. Então, aqui, aqui na cava, você vai aumentar a quantidade que você vai querer de folga. Se você quiser esse tamanho, só folgadinha mesmo, aqui na cintura, você vem, passa a linha reta, seguindo aqui, tá? A folga ficará bem pouquinho. Se quiser bem mais, aí você aumenta. Eu recomendaria aumentar apenas 3 centímetros, por quê? Ficaria 6 na frente. 3 centímetros aqui, 3 centímetros no outro quarto, então, seria 6 centímetros de folga. folga somente na frente, mais 6 nas costas. Então, a folga já seria bastante, ó, 12 centímetros de folga. Então, você vai determinar. Seria o máximo mesmo de 3 centímetros, tá? Porque senão vai ficar muito folgada. Esse modelo, ele é folgado, mas não exagerado, né? Mas vai do gosto de cada um de vocês, certo? A modelagem, ela já passa a ser essa daqui. Ó, gente, essa daqui sendo frente e costa, tá? Por quê? Vocês lembram que eu disse pra vocês no início, né? Que é justamente porque nós fizemos a metragem na moda de base, frente e costa igual, né? A circunferência total. Então, você não precisa fazer as costas porque é desse mesmo jeitinho. É o mesmo decote. Você só vai fazer as costas, se caso você queira, se você não quiser o decote muito baixo nas costas, tá? Aí você tem que fazer e aumenta só um pouquinho, se quiser. Se não, deixaria assim que eu não faria, né? Eu não precisaria fazer as costas. Outra coisa que você também pode fazer, é... A frente, ele tem um pedacinho de papel aqui, ó. Aqui, ele tem um pedacinho de papel de dois centímetros. Porque esses dois centímetros é somente o trespasse pra enfeitar os botões, tá? Ele não tem, ele não tem essa abertura. É somente pra você fazer e colocar os botões. Se você quiser, se não, você pode só colocar os botões sem fazer esse trespasse, tá? Se quiser fazer o trespasse, aí você vai botar aqui, ó, dois centímetros, tá? Que é só pra dar o trespasse pra enfeitar os botões. Ó. Ó, gente, as costas, a frente, tá? A frente terá esse aumentozinho pra colocar os botões. Quando vier a outra parte aqui, né? Que aqui tá um quarto. Quando vier o outro quarto, ele vai passar por cima desse aqui, só desse aumentozinho, né? Pra ficar um enfeitezinho e colocar os botões, tá? Caso vocês queiram fazer igual, está na modelo. Se não, não precisa, certo? Vamos pra parte da manga. A manga, é... Você vai medir o tamanho que você vai querer. Vai passar aqui a modelagem da manga pro papel. Tá? Do tamanho que eu quero. Pronto. O tamanho que eu quero é esse daqui, tá? Pra mim, a manga seria de 27 centímetros pra mim. Mas vocês vão determinar o tanto que você vai querer, tá? Até ter um pouquinho maior, porque eu vou utilizar essa partezinha aqui que eu vou já mostrar pra vocês, tá? Aqui tá o tamanho total, certo? Mas se vocês analisarem, tem uma palazinha justinha no corpo pra manga ficar folgadinha, né? A manga bufante. Então, essa palazinha eu vou colocar de 4 centímetros. Como essa medida está no tamanho certinho... Eu vou deixar... Vou tirar aqui, tá? Ó. Aqui será a minha pala, certo? Eu vou já cortar ela. Ó. Por quê, gente? Essa pala aqui, ela tá no tamanho certinho da de circunferência do braço, né? Então, eu vou deixar separar. Aqui, ela tem uma folga pra dar... Precisamos folgar pra dar esse volume, tá? Então, aqui, quanto mais você folgar, mais volume ele vai ter aqui na parte de baixo, certo? Então, com isso, eu vou dar uma folga de 5 centímetros. E venho aqui me dando nessa parte, tá? Da manga. Ó. A manga, ela já vai ter tudo isso de folga, tá? Aqui embaixo, no centro, ela tem uma gotinha, tá? Eu vou colocar essa gotinha de 3 centímetros e meio... Por meio centímetro. Nossa, só isso, sim! Por quê, gente? Aqui, lembra que essa manga, ela tá só um quarto, né? Então, quando cortar no tecido, que será cortado no tecido dobrado, aqui no meio, né? Então, ele ficará de 1 centímetro, tá? A gotinha. Ficará de 1 centímetro. Então, é o suficiente. Se você quiser a gotinha maior, você pode fazer maior. Vai dar do gosto de vocês. Ok. Aí, aqui nessa parte, é a partezinha de colocar a manga, né? Então, você vai medir. Ó. Pega a fita métrica, meçam em vocês. Em mim, deu 8,5. Em mim. Então, eu venho aqui, encontro 8,5. A partir daqui, gente, nós vamos ter um aumentozinho. Por quê? Pra colocar o elástico. Essa parte aqui, ela não será pregada em peça. Ela será solta. Será justamente colocada somente no ombro de vocês. Então, ela tem esse elástico. Você vai medir a largura do elástico de vocês, tá? Recomendo um elástico estreito. No máximo de 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui o aumento de 1 centímetro mesmo. Essa forma aqui, eu achei mais fácil, tá, gente? De fazer esse aumento aqui. Até facilita pra vocês. Ó. Será aumentado até aqui. Por quê? A blusa, ele será costurado aqui, encaixado direitinho. E essa parte, não. Tá bom? Ó. Ficará assim. Tá estranho? Tá. Mas, outra coisa. Se você quiser, nessa parte aqui que fique franzido como embaixo. Aí você vai ter que abrir, aumentar aqui. Né? Tipo, dá um piquezinho aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Você vem aqui. Pode colocar mesmo na partezinha aqui. Eu vou cortar aleatório. Só no olhômetro mesmo. Somente na parte de cima. E aí a gente vem e aumenta aqui. Ó. Eu vou aumentar 1 centímetro e meio em cada corte que nós fizemos. Aí nós vamos acertar aqui, tá? 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 Acerta tudo. Ó. A manga, ela já passará a ser essa aqui. Tá? Porque essa folga aqui de 3 centímetros, né? Que foi 1,5 aqui e 1,5 aqui. E 3 centímetros de um quarto e 3 centímetros do outro, né? Então, será 6 centímetros de folga. Essa folga todinha será pra dar esse volume na parte do ombro, tá? Analisando a foto, ela tem esse franzido. Menos que aqui embaixo. Tá? Bem menos. Então, é necessário vocês fazerem isso se vocês quiserem mais essa manga mais bufante, né? Mais fofinha. Tá? Então, a manga será isso. Esse aumento de 1 centímetro que nós fizemos aqui em cima, somente até aqui, foi para quando vocês colocarem, costurar o elástico aqui, essa parte aqui vocês vão dobrar, né? Coloca o elástico, costura. Ó. Você vai colocar o elástico. O elástico, ele vai estar aqui embaixo, né? Aqui atrás. Costurou o elástico, aí a manga, ela passará a ser normalzinha, ó. Tá vendo? Ela ficou retinha, certo? Então, esse aumento que nós fizemos de 1 centímetro aqui foi somente para colocar o elástico, tá? Aqui, essa partezinha aqui, ela será encaixada. Ó, gente. Será encaixada aqui, direitinho. Aqui, como é papel, não dá para mostrar direitinho para vocês, ó. Será encaixada. E aqui, quando colocar o elástico, ele vai ficar, além de ser franzido, tira essa partezinha aqui e sai, tá? Do nosso aumento, que é para justamente colocar o elástico. Então, você vai medir o que deu de vocês aqui e colocar aqui a partir do finalzinho que vocês vão aumentar, certo? Manga, frente, nossa frente e costa tá ok. A frente tem essa sugestão de vocês colocarem esse pedacinho de 2 centímetros para dar o trespasso para os botões. A nossa manga tem essa folga aqui em cima, nessa abertura de 3 centímetros para franzir mais. Aqui nós aumentamos. Então, essa partezinha aqui, ela vai ficar certinho na peça de vocês, no braço de vocês, tá? Ficará justinho. Então, esse aumento aqui será de folga. Essa parte todinha aqui será franzida e encaixará aqui. Aqui, gente, eu esqueci de recortar a nossa gotinha. Ó, esse pedacinho aqui, ele passará mesmo, tá? Aqui será vazado a gotinha e esse pedacinho aqui, ele encaixará direitinho, tá? Que será o fechamento da gota. Esse gotinho vai mostrar o bracinho de vocês para colocar um botãozinho aqui. O mesmo botão que for colocar na frente, colocará aqui. Lembrando que os botões da frente é só para enfeite, tá bom? Somente para enfeite. Certo, gente? Então, essa folga todinha, ela será para dar a manga bufante. Tanto em cima, quanto embaixo, certo? E a nossa modelagem de hoje foi essa. Muito simples, muito rápida. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Esse modelo de manga e decote quadrado está super na moda, tá? A gente percebe bastante em cropped, em blusa, né? Esse decote quadrado, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido. E se tiverem dúvida ainda, vocês deixam aqui embaixo, tá? Que eu irei responder. Sugestões de tecido, tecido mole, tá? Ficaria muito legal um tecido mole, certo? Tem um setting gloss que parece muito com esse que o modelo está usando. E ficaria sensacional, tá bom? Beijo, gente. Tchau!